Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim. Como vai funcionar o pagamento do 14º salário? Ao contrário do 13º salário já disponibilizado em junho de 2020, o dinheiro que já era seu, já só foi adiantado, este benefício aí do 14º salário será um auxílio propriamente dito. No primeiro projeto do senador Paulo Paim, a ideia é que o valor do 14º salário seja o mesmo recebido no 13º, sendo este auxílio que ocorreria o pagamento por dois anos seguidos. Ele foi feito para ser pago em 2020 e 2021. Como não aconteceu, eles querem o pagamento neste ano e também no próximo ano. Já no projeto do deputado Pompeu de Matos, o benefício foi ampliado e a proposta é que houvesse aí um 14º salário para 2020 e 2021. A ideia é que quem recebe um salário mínimo terá direito ao benefício no valor, no mesmo valor. Para quem recebe entre um e dois salários mínimos, vai receber o valor de um salário mínimo, mais o valor proporcional à diferença entre o salário mínimo e o teto do regime geral da Previdência Social, que é R$ 7.834,00. Vale ressaltar que o cálculo ainda não foi especificado no projeto de lei, mas o valor será limitado a dois salários mínimos para todos os beneficiários. Ou seja, o salário mínimo é R$ 1.412,00. O máximo que um aposentado pensionista pode receber é dois salários mínimos, chegando aí a R$ 2.824,00. A intenção é que todos aqueles que tiveram acesso ao 13º adiantado recebam o 14º salário. O objetivo de ser liberado aí é a qualquer momento. Logo após a sua aprovação, vai aí para a assinatura do Presidente da República e logo em seguida será pago aí a primeira parcela. E segundo informações do INSS, será pago aí para quase 35 milhões de aposentados e pensionistas. Então é muita gente aí que está no aguardo desse pagamento que pode acontecer a qualquer momento.